Esse CC1 não tem quem quer roubar dinheiro teu não, porra Aqui é acostumado a pegar cem conto de lanche Tem tudo com um negócio de quinze reais Bicharia da peste, pega esse dinheiro e faz Olha quem precisa, pega aqui vai, vai alguém ali Ei galera, vamos começar mais um vídeo aqui Vamos mostrar, pô, paredão Pega o paredão, encosta ali macho Tu sabe fazer essa baliza? Por que não vai pegar? E não pode botar não, ele é dono da rua, é Esse porra aqui não manda em nada não Vai alinhar aqui, vai alinhar aqui Alinhar não, é só gravar Bota o paredão ali, bota aqui Voou rapaz Cara, você é meio aperreado viu Tenha fé, deixa eu dar uma massagem em você Sua camisa é uma merda, vale isso aí Vale essa merda, a orelha Orelha, dá um pulo dali Para ver se voa da cerca vai E aí pudim Mossoró hein De novo né, quer outro vídeo Outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo Vamos gravar agora a paredinha do mentiroso Do Cicinho Cicinho, mente que sua peste Paredinha é morto Não, pelo amor de Deus Mente não O que? Olha teu filho dele, deixa ele falar de cara O filho dele Teu pai é mentiroso, pô Mentiroso? É mentiroso É a paredinha das emendas Paredinha das emendas Paredinha das emendas Por que das emendas? Porque ele estava preso, é para da porra Esse macho pegar, falou 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 meu querido Já acendi lá o canal É nóis A reticinha está no teu canal Está no teu canal Está no teu canal No teu canal Ele está Olha, ele vai Olha um negão desse aí Está feio de vocês Mas cadê ele? É grosso, é grosso Foi fazer a Eita porra Suspensão estourada do Do Etios Quando ele ver esse vídeo aqui Resenha que só pega Rapaz, pior que o bicho é bom mesmo Vai, ó O bicho é bom, ó Olha Capoeira 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 Não, não Faz quinze no trânsito Quem vê, vai no vídeo passado Que ele falou que esse carro dele aqui Que esse reboque aqui Vou desmitir você agora Cadê? Tem nenhum computador de bordo não Só tem perfume da... Tem sim, ó Olha o computador Tem não, pô Ali, ó Tem não, computador de bordo não Esse Acho que carro da porra é esse Da Toyota que não é igual Com o computador de bordo Esse é o mais antigo, pô Esse é de dois mil e treze Ah Mas faz, rapaz Estou fazendo a você Isso é mentiroso, pô Desculpa aí, ó Espera se tu botou alguma coisa aqui, foi? Rapaz, é bem feitinho esse carro, ó É bem feitinho esse carro, ó Quer vender ele? Eu compro, ó Compro mais não, está muito amarelo Está igual a tua gente, ó O que? É branquinho, né? Ah, 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 ah Vamos mostrar a paredinha, bora Se quiser gerador, tem gerador lá em casa, viu? Olha aí, galera Essa paredinha vai brincar agora Está preparando aí para uma brincadeira Você está preparado para errar um couro ou dar um couro? Rapaz, eu nunca vou para uma briga para perder não Então você vai querer fazer alguma coisa errada lá, né? Se o cara ganhar de tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai embora Eita bobo, é Estou dando um esquema Rasgou a capa, olha Tá, bicho Olha, galera, se liga a paredinha, não? Se você que rasgou agora, você vai apagar a minha capa, viu? Estava rasgada, não É bom que eu estou gravando Porque quando eu meti o dedo já estava com buraco É você que rasgou, vou logo dizer a você Olha, se liga, viu? A brincadeira vai ser massa Vai ser massa Daqui Eu vou cortar o vídeo aqui Que ele termina isso aqui, pelo amor Olha, depois de três horas Hoje tem mais, né? Ajustando, ajustando Ave Maria Acaba aqui ela, né? Não, tem mais coisa É, acaba aqui ela Isso é o letreiro, né? Aqui é outro Levanta aí esse zíper aí, por favor Tem mais médio aí, é? Tem aí os T-I Os T-I? É Ah, no caso aqui é só driver Deixa ele terminar, galera Para ele ver Então Vá, me mostra aí como é que é esse som Tem oito Oito de dez Oito de dez Olha Aí vem aqui Oito de quatrocentos e cinco Dois T-I Eu acho que deve ser o S-SW 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 Então com isso não A referência E aqui atrás Rapaz, é massa demais Um som pequenininho Antigamente, bicho É o que o cara mais via Assim, né? É, ligava assim, meu irmão Tchau Quero, né, velho Toca, vamos, meu irmão Olha o Zequinha É Cinco KW Para o grave Com certeza E o resto para o assist Médio Né? É, médio A cada um desses É quatro médio, não é isso? Foi o Renato que receitou isso Ou você já vinha? Renato Renato, né? Muito bom para médio O bom é que esse médio É pouco com o RMS, né? Isso aí bicho é casa de boa Para É A cada quatro drive Um bicho desse, né? É igual meu paredão É bom para racha Para fazer zoada Esse aqui também E o A500 para os TI Dos TI Que lindo o brilho do A500 para TI Processador de homem Aí está certo O KW, né? Já usei o KW em grave Pode deixar clipando aqui, meu irmão E meter pau que não queima não Tu é desse jeito também? Ou não? O meu não clipa não, bicho O meu não clipa não, bicho Queima não? Porque o... Renato aí... É, porque o meu não tinha processador na época, né? O meu era crossover Mas esse... Esse... O do meu aí... Amps Hum Eu vim para o Renato Clipava muito Clipava muito, né? Com processador, com tudo Ele é... O que clipava era ele Que queimava meus... Reparo Olha aí, está vendo? Aqui assim, essas fontes Quantas fontes... Quantas baterias são? Quatro baterias Tem uma fonte aqui De duzentos É, tem uma de cento e vinte aqui Aqui, né? É Está vendo? E do outro lado Certo E do outro lado Eita porra, é três fontes, cara É, três fontes É, mas... Como é para brincadeira, é bom mesmo É Então é isso aí Aí tem um gerador aqui Tem quantos caviar? De três E tem um... Outro aqui, ó Dentro do carro Dentro do carro Dentro do carro Dentro do carro Eita boba Esse é grandão, porra Dentro da minha mini Hilux É, é Bagaceira do cacete, bicho Tem mola, olha Tem tudo aí Tem mola desse carro, é? Não Isso aí é da... De outro carrozinho que eu estou fazendo E o cheiro de gasolina? Está sem, é? Não está com gasolina Mas eu botei agora, pô Mas não fica muito não o cheiro Uma vez... Eu aluguei uma vez, mami Foi andar no ar Capaz de morrer É? Calor do caralho Tem que baixar os vidros É Liga aí, paredinha do sal O carro aqui vai equipado Pequenininha Equipamento top E pau Vai para pisar mesmo Vai, pô É assim mesmo, né? É assim mesmo É porque ele não dá, né, velho Porque ele não deu, né? É A não ser que... É... Não deu mesmo, não deu não Deu não, deu não, deu não Show de bola É pequenininho igual o meu, Rack É, né? É pequenininho Aí tem duas bateria aqui dentro Olha As delaterais nesses aqui Show de bola E eu estou aqui para gravar o racha de vocês de hoje, não? Olha, melhor horário Acabou O pé chuteu o negócio aqui, olhando para o Isaac Bora, bora, bora Chutou, foi? Bora, bora, bora O cara me desafiou agora para o racha ali, ó Foi, de paredinha do sã Enchei o bolo e pegou a mão agora O senhor é certo não Que apareça no meu lugar Não deu pano Ó, meu amigo Tem educação, pô Sério mesmo, Vicky Você vai lavar a mão para... É, vamos lavar a mão, vamos lavar a mão Vamos lavar a mão, bora Bora, bora, lavar a mão Agora quem não lavou foi o guaxininho Orelha de abano Então, quando a gente estiver indo para Mossoró Doze horas de estrada Doze horas de estrada Doze horas de estrada Doze horas de estrada Aí a gente vai comendo, tá ligado? Pão Não, mas assim, no meu carro e no meu carro Aí você se arromba aí Não sei com quem você vai, se lasca Ele vai com a Nilson Vai com a Nilson Vai com a Nilson Vai de golfe, vai de golfe E aí, mas não Tem uma padarela aí Perto de lá de casa Se a gente comprar um pão assim Hum Passa uns seis dias, mano E o pão fica ruim Aí a gente compra ele Aí vai comendo Agora não é, vai estar a gente se cagando Não é, vai estar a gente se cagando Se cagando? Pô, é doido Prendeu o cu do cara, pô Passou um aiclubezinho, aiclube Aiclube aí, velho Esse bicho passou aiclube no meu pão Cheio de rapariga Vai tomando caneca Vai limpar por dentro, não é? Aiclubezinho, né? Aiclubezinha mandando pão Quando é marmota é assim mesmo, olha Vai ficar aquele cheirinho massa de combustível dentro do carro, é O cara fica muito doido, tá ligado? É, né? Olha, é fácil acesso lá o carinho de moto? É, pô Facinho, facinho Meu primo está vindo pro lado da jaqueira O último que foi de moto lá, capotou Perdeu os dois braços e as pernas Mas pode ir Bora, meu filho, desce Os caras aqui também vão O Sam Valeu, ó Vai botar aqueles Ele é assim, pô Ele é assim Vai botar dez Ó O alinhamento é cinco horas, hein? É cinco Tem que... Tem que... Beleza Vai ser movido a... Vou botar aqui Vou botar dois reais aqui de combustível Então Pronto, agora virou um tráfico de capacete Virou um tráfico de capacete É, papai Está faltando uma bolsa aqui, pô Ele 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 está bom, bolsa Olha, velho Quando eu for embora eu vou levar Vou vender tudo Se vender, se vender, dá dinheiro Oxe Com força Aí fez essa porra Vou gravar a bolsa Vou gravar a bolsa Galera Continuando o vídeo Olha Escuridão da boba Tem cocô aqui em decomposição Você quer uma pista abandonada? Abandonada Não, não, não Foi fechada, né? Para fazer a rotatória E é um canto longe de tudo E agora a gente usa de vez em quando Mas sempre não Uma vez ou outra Para fazer um alinhamento Como agora, né? A suspensão dessa carroça Não vai fechar para nada, mano Vai também um cabagodo desse Olha Chega a estar torta Aqui, mano Tá, mano Tá, porra Aguenta não Olha, olha, olha Você precisa, mano Fazer uma dieta, porra Não vai longe, não Vai longe, não Aqui está o Sam Fazendo um ajuste No carro do Renato Olha aqui, Renato É para mostrar quantos quilômetros Está fazendo, é? Está quanto? Está fazendo aí? Deixa eu ver Ah, rapaz É o esquemazinha Estou ligado, velho Olha, tem forra de carro Tempo que o meu já mostrava aí Aí, os equipamentos Já estão levando para lá Mas, cadê o Renato? Olha aí, olha Chamou o Renato Causou o alinhamento Falou Que massa E aí? Tem que ser sete metros Tem que ser sete metros Vai... O rastro vai ser quantos metros? Sete metros Aí, no caso, você vai fazer O ajuste para esse rastro de sete metros É Aqui é um metro, né? É Como é? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ó, Renato Para finalizar o vídeo Rapidinho Sete metros E essa paredinha? Vamos ver No caso, não é cliente da gente Não Assim, deu assim Que ele veio para ajustar para fazer o racha Foi Ele foi montado com o... Bota para cá Outro cara Não, pode deixar aí Para a gente conhecer, né? Mais dele um pouquinho Foi montado O pessoal Mas Aí Quando teve o racha Ele foi olhar no galpão e Pediu para fazer um ajuste E acrescentar algumas fontes Entendi E fazer um alinhamento Só para o racha Isso aqui é um som que não foi instruído por você, né? Exato Não foi montado por mim Entendeu? Ah, entendi Então eu vou torcer pelo palio, né? O cara Olha, eu estou certo e contra Olha, galera Então é isso aí Ele vai regular Eu vou finalizar o vídeo aqui E vocês vão ver Os próximos capítulos Depois da barriga da festa Barriga do canco, mano Para bimbar é fácil, bicho Vou pegar um caba magro desse Para a gente fazer a demonstração Vai Pisa Show